Olá, seja bem-vindos ao InTalks Especial Outubro Rosa. Para falar hoje dos desafios de vencer o câncer de mama, trouxemos aqui o doutor Marcelo Bello, mastologista e diretor-geral do Hospital de Câncer 3. Seja bem-vindo, doutor Marcelo Bello, à nossa transmissão. Obrigado, Thiago. Eu que agradeço a oportunidade de participar. Muito obrigado. E para ajudar no bate-papo, trouxemos também Patrícia Moraes, da equipe do Spaces Brasil, para mediar as perguntas e a doutora Ellen Moreno, advogada especialista em causas femininas. Obrigada, Thiago. Obrigada pelo convite e uma delícia estar de volta. Eu queria iniciar pedindo sua visão sobre o Outubro Rosa, refrescar aqui a nossa audiência, sobre a importância do Outubro Rosa, em que momento estamos e começamos a partir daí. Com certeza. O Outubro Rosa, ele é um movimento que nasceu em 1997 nos Estados Unidos, mais precisamente em Nova York. E ele visava a conscientização da importância do câncer de mama para as mulheres. E foi um movimento que se estendeu mundo afora. Ele chegou ao Brasil em 2002, pela primeira vez, acho que se não me falha a memória, em São Paulo, onde começou-se a iluminar os prédios em cor de rosa, enfim. Isso foi muito importante no sentido de que você consegue começar a chamar atenção para uma doença que é muito comum nas mulheres. O câncer de mama é o câncer mais comum em todas as mulheres. Ele corresponde a cerca de 30% dos cânceres da mulher. Então, ele é um câncer muito frequente, não só no Brasil, como no mundo todo. E você tem que estar consciente disso. A mulher tem que estar consciente disso, porque o empoderamento da mulher facilita muito a questão do diagnóstico precoce, a questão da prevenção e a questão do tratamento e da cobrança dos seus direitos. No Brasil, como eu disse, ele chegou em 2002 e até, curiosamente, o Acre, pela primeira vez, fez a mamografia em 2002, depois que iniciou o movimento, para você ver que as coisas se mexem quando você começa a chamar a atenção da doença. E o INCA entrou em 2010 no movimento, né? E vem, ano a ano, se dedicando a essa conscientização, né? O seu trabalho de detecção precoce, de prevenção, de tratamento, né? E interessante também agora que esse ano de 2020 é um ano atípico para a gente, porque é um ano que a gente tem a primeira vez que a gente vai ter o mundo do rosa associado a uma pandemia, né? E isso certamente vai trazer algumas mudanças. Já trouxe mudanças no comportamento das pessoas, né? Na realização de exames, enfim. E isso certamente vai ter impacto também nos diagnósticos e tratamentos de câncer de mama daqui em diante. A gente não sabe exatamente como. A gente tem se preparado para um aumento de demanda por conta disso, né? Porque a gente sabe que muita gente deixou de fazer exame, muita gente deixou de fazer diagnóstico, muita gente deixou de procurar o médico, médico, né? Até porque não teve muitas condições em diversas situações, houve barreiras sanitárias, serviços de saúde que foram desviados para atenção ao COVID, enfim. Só que isso agora está aterrissando, né? E a gente agora vai começar, já retomou essa questão de exames de rastreio, né? Já retomou essa questão de exames de diagnóstico e a gente agora vai ter um boom de diagnóstico, certamente, porque a doença não parou de acontecer. Ela simplesmente foi retardada. Então a gente tem que estar preparado agora para 2020, final de 2020, 2021, a receber certamente uma quantidade maior de câncer de mama. Então é muito importante que a mulher nesse momento esteja ciente de que se ela atrasou o seu exame de rastreio ou se ela teve medo de procurar, ou não conseguiu, enfim, procurar um serviço de saúde quando ela apresentou alguma alteração na sua mama, ela não tem que ir, não tem mais que ter esse medo agora. Porque já passou muito tempo, a gente já realmente já teve um atraso importante e a gente tem que começar a correr atrás desse prejuízo. Temos perguntas sim, eu acredito que a gente pode até juntar três perguntas aí numa só. Juntando um pouco o que a Diana falou e o Júlio falaram aqui também, eu acho que vale a gente tocar no assunto do toque. Muitas pessoas falam, você tem que fazer o exame do toque, né? O toque, isso é importante que você conheça seu corpo. Mas a mama da mulher, ela tem várias glândulas. Então acho que vem a primeira pergunta aí do como diferenciar o que é glândula, o que é nódulo, um cisto, né? Que ela falou aqui assim. E como a gente de fato identifica isso se é só realmente no toque, só com exames e se apresenta algum outro tipo de sintoma? É, olha, bem, a questão do exame, né? Antigamente a gente foi muito divulgado, difundido, divulgado, enfim, o autoexame da mama, né? Que é o que você está chamando de toque, né? Você tem uma regra lá, uma técnica, que você realizava o exame da mama uma vez por mês, depois da menstruação, né? Quando a mama está menos turda, porque é um momento que ela, o ciclo hormonal vai começar de novo, né? Essa questão de autoexame da mama, isso criou uma falsa sensação de que se você faz um exame e você não quer sair nada, aquilo está normal, você não precisa nem ir ao médico, nem fazer mamografia. Isso, de certa forma, foi abolido. O que a gente recomenda hoje? Que a mulher continue examinando sua mama, sim, né? Não seja uma coisa dentro de um período, de uma técnica específica, mas que ela conheça as suas mamas, né? Ela conheça o seu corpo, conheça as suas mamas. Ah, mas a mama é diferente, ela muda durante o ciclo hormonal, ela fica mais densa, ela fica mais espessa em alguns momentos do mês. Você vai ter que ter uma curva de aprendizado. Examine as suas mamas, conheça as suas mamas. Se você perceber alguma coisa diferente, procure uma orientação de alguém que possa te orientar, enfim, um médico, uma enfermeira, que tenha preparo para isso. Por quê? Porque mesmo não seja nada, você vai aprender que aquilo não é nada. Aí, a partir daí, você já não vai ligar muito para aquilo, você já sabe que aquilo não é nada. Mas continue conhecendo as suas mamas, porque se aparecer alguma coisa, provavelmente você vai descobrir. A gente sabe hoje, no Brasil, em outros países do mundo, na Inglaterra, no Reino Unido, no caso, a maior parte dos cânceres de mama só acabam sendo descobertos pelas próprias mulheres, né? Ao tocar a sua mama, às vezes, enfim, assistindo televisão, levanta o braço, ou está com um filho, um neto, e ele bate na mama, e ela bota a mão na mama porque teve um trauma e percebe uma diferença. Enfim, o que se recomenda é, conheça as suas mamas, né? A qualquer sinal de alteração, procura um especialista ou alguém habilitado para isso, para avaliar se aquela alteração é importante, se merece ser investigada, ou se aquilo não significa muita coisa. Ou é um processo fisiológico da mama. A mama tem diversos momentos do ciclo menstrual que ela se altera mesmo. E, a partir daí, você vai criando seu banco de dados. Olha, já tive isso aqui, fui lá, não era nada, eu comecei a perceber que todo mês eu tenho isso, e já sei que isso aqui não é nada. Mas, se aparecer alguma outra coisa, você tem que continuar, tem que continuar ele lá, ver se aquela outra coisa não é nada, ou se merece ser investigada. Se você quiser, assim, o que são essas coisas? O sintoma mais comum é o nodo, é o caroço na mama. Esse é o mais comum, que é quando o câncer de mama. Mas tem outras alterações, menos específicas, como alterações de pele, às vezes a pele começa a ficar espessada, começa a ficar avermelhada, começa a ficar com aquelas bolinhas que a gente chama de pele de casca de laranja. Isso é um sinal muito importante. Se você percebe algo assim na sua mama, procure alguém para avaliar isso. Toma cuidado, porque às vezes já existem algumas mamas que têm alguns poros dilatados, mas isso, se você reparar, são nas duas mamas. E aí, assim, nas duas mamas, certamente é uma coisa que é constitucional, é de você mesmo. Outros sintomas acontecem muito no mamilo. O mamilo, às vezes, pode começar a produzir uma secreção que sai espontaneamente, que começa a sujar o sutiã. Essa secreção, ela pode ser desde clarinha até sanguinolenta. As sanguinolências são bastante preocupantes, inclusive. Ou aquele mamilo que sempre foi para fora, a ponta do mamilo, o bico, o mamilo, que a gente chama de patila, e ela começa a entrar sozinha, espontaneamente. Isso é um sinal também bastante preocupante. Você tem que procurar alguém para avaliar isso aí. Enfim, a grande recomendação hoje é conheça as suas mamas, se examine, se toque, não fique preocupado com técnicas. E as coisas são complementares. Uma coisa não substitui a outra. Quanto mais coisas a gente fizer, melhor. Esse foi o InTalks Especial Outubro Rosa. Conversamos com o Dr. Marcelo Bello, mastologista e diretor-geral do Hospital do Câncer 3, para falar aqui, então, sobre a prevenção do câncer de mama. Muito obrigado, Dr. Marcelo Bello, por participar do InTalks de hoje. Eu que agradeço. Foi ótimo ter participado. Muito obrigado pelo convite. E agradecer também a participação especial de Patrícia Moraes, da equipe do Spaces Brasil, e a Ellen Moreno, advogada de causas femininas, que participaram do bate-papo.